João Pimenta na voz aqui pra você que não faz desgraça de nada nessa quarentena só quer que a mãe se foda aí sozinha bó aprender vagabunda, fazer um purê de batata normal aí ó, principalmente pra você que é burro com uma porra, acha que a batata que dá na natureza tem formato de onda onda de seu rabo, a batata pode ser essa aqui ó, a batata normal amarela que você encontra aí em qualquer lugar aí que vende batata, e aí tem que explicar né, pro bonito que acha que a batata é igual de Toy Story bota a batata aí numa panela e bota um pouquinho de sal na água e bota no fogo ah você só tem essa panela e você só tem essa língua felina é desgraça, tô no fogo aí espera a batata cozinhar vacilão ah você xinga demais nesse vídeo ah se foder rapaz, quando sou babá eletrônica de ninguém, você não tá no canal do Telecurso do Mil espetou um garfo na batata, vê que a batata tá mole, Gênesis, a incompetência descasca aí ó, a batata a batata aqui tá descascada ou você vai esbagaçar a batata com o purezador de batata ou com o garfo eu tenho os dois e eu faço o que eu quiser eu vou botar no purezador, se você não tiver os dois, você não tem escolha como algumas coisas na sua vida aí né porque você é dependente a displicência da incúria, ou a batata já tá aqui no purezador ó, você aperta ó e ele vai saindo ó, que beleza ó mas não bota a batata toda não demônio, que o negócio não aguenta pega uma colher de manteiga aqui ó ó ó ó bota um pouquinho de sal e mistura mistura até ele ficar homogême aí um negócio amarelo homogême aí misturou vagabundo, aqui nesse ponto você pode botar um pouquinho mais de leite pra dar uma certa cremosidade, mas aí ele vai diminuir a validade aí do seu purê e muito né, igual a sua validade indicada, trinta anos debaixo do teto da mãe ela querendo te expulsar por uma segunda vez, já não bastasse a primeira que ela carregou essa miséria na barriga durante nove meses aí, com essa cabeça parecendo uma televisão Full HD então máquina de não fazer nada tá pronto aí o purê para o consumo do rebento, viu? Tome, receba e não esquecer de lavar os pratos porque ninguém é empregado de vagabunda aqui não então então o que eu vou colocar agora eu vou colocar